Você quer que vai querer comer um iPhone ou não? Não vai ver. Não tá procurando uma graminha fora. Ficou muito perto não, hein? Ela gosta de grama, não é? É. Ela é mais curiosa do que eu acho. É. Olha a pata da menina. Você não traz nada de comer, Bia? Não. Ela pensa que a gente tem salgadinho na mão. Coitadinho, eu tô com fome. Muito legal. Vem cá, vem que bebe. Tem coragem? Eu não. Ela fica com medo agora. Que bonito, né? Um animal bonito.